Muito bem, vamos começar já com o time da XU! XU Futebol Clube, substituindo o L Futebol Clube! Espera, espera, espera! Porra, eu pensei que o goleiro... Eu pensei que essa foto aqui, ela mostrava o dedo do meio, mano! ... 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 E nem colocar o uniforme de goleiro para a coitada da goleira.